Claquete! Fala galera do Papo Beleza, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do ano de 2021! Tá todo mundo aqui se tremendo, analisado, Maurílio, Pedrão comigo hoje também, porque nós andamos em três super esportivas que realmente vai ser difícil comentar diferenças sobre elas, não é verdade? São três motos que arrancam sorrisos da hora que você começa a pilotar, da hora que você liga, até a hora que você parta. Música Começando com a Faguloses Red GSX R1000, na sua sexta geração, tem muita gente que tava fazendo uma brincadeira que eu não vou falar ali agora pra vocês. Vocês vão me xingar no comentário, não fala isso não, o dono de SRED vai ficar puto, mas só parece como ele só esse farolzinho da frente. Bom, Maurílio, sexta geração da SRED, motozão novo, quadro novo, moto ficou mais leve, o que você sentiu na motoca? Tô me sentindo na minha 750, que saudade, viu? A moto parece a 750, leve, ágil, mas é forte igual milzona, né? Até mais, porque eu nunca tinha andado nessa nova aí, minha irmã, puxada, de sexta marcha, ela tem um fôlego violento, cara. Eu cheguei a botar ali uns 140, de sexta, assim, ele vai continuar indo, vai embora, né? Entendeu? Porra, a moto puxa, e muito leve, muito gostosa, freio muito bom, era um item que sempre reclamava nas SREDs, mas agora é Prevo, também os fabricantes, né? São mais ou menos os mesmos pra essas marcas. Atualizou, né, velho? Fala aí, cara, muito bom, a freinagem é muito boa, a posição de pilotagem, os motos vão ser mais esportivos e mais confortáveis também, né? Fala aí, Monster. Por ela estar sendo pretona, a bicha ficou bandida, né, velho? E assim, eu andei pouco, né? Vou dizer aqui, andei pouco pra comentar falando, mas um pouco que eu andei, eu curti bastante aí. Aí, quando você tem a possibilidade de testar essas três super máquinas, você começa já a fazer comparação da hora que você monta na moto, você sobe na moto. Eu, por exemplo, nas SREDs eu senti um pouco mais de carinho, vou até usar um tempo mais fofo. Ela é mais de boa. É um pouco mais de carinho na largadinha, na saída, ela tem um sistema muito bacana que não deixa a moto apagar, coisa que se você vai sair da SREDs e sobe na panilhar, meu irmão, você já vai apagar a veste no semáforo, isso é fato. Eu apaguei duas vezes. É, vai apagar, mas a SREDs tem um recurso que não permite, não deixa esse apagão, e acho que isso me trouxe até um pouco mais de segurança. Na largada também, achei a moto suave, porém, não deu, não deu susto, diferente da panigale, eu tô falando, já tô comparando de novo. Não deu susto, mas, porra, me deixou feliz, me deixou animado. Foi uma coisa interessante, Daniel, tipo assim, vendo você na panigale, cara, é uma coisa ali, eu sou suspeito a falar, porque eu amo a panigale, eu acho a moto mais linda aí, mas ver o jeito que a panigale sai, cara, é realmente, é muito lindo, aquela roda, quando o braço ali, bicho, é... É uma obra de arte, você vai andando ali do lado, observando os detalhes, as linhas da moto, aquela carenagem, esse vermelho vivo, é muito linda. É muito bom poder fazer esse comparativo, né, que nem a gente tá, a nossa dinâmica, é o seguinte, a gente andou, 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 para, troca de moto rapidinho, já sai, então, na hora que você sentou, você já percebe a altura, a diferença de altura. Eu acho que esse é legal, né, isso é legal de ser rápido, você senta a diferença na hora. E aí, quando eu sentei na panigale, por exemplo, que foi uma que me chamou a atenção, assim, guidom mais aberto, moto de corrida, cara, me lembrou o moto de corrida, a moto brasileira tem guidom um pouco mais aberto mesmo, sabe, ela tem esse guidom aberto, a pedaleira não me pareceu tão alto, pareceu até um pouco mais baixa, não sei, queria até ver depois a diferença de medida, mas, é, achei, né, assim, uma pegada bem esportiva, é uma moto de corrida mesmo, agora é uma puxada braba, cara, a diferença da puxada torta para as outras, o toque é imediato. Ela levanta de primeira, segunda e terceira, e ela pousa quando você joga a terceira, ela vai e pousa. Ela realmente é bruxada. Antes disso, realmente. Tchau, tchau, tchau. Bom, galera, agora uma das partes que a gente mais curte, que é falar nossas impressões sobre as três motocas. Vou começar puxando o bonde, falando das heads, primeira coisa que eu senti na moto, gostei da posição de pilotagem, me pareceu um pouco mais para o meu tamanho, um pouco mais curtinha, ficou boa, gostei mais, me senti mais à vontade, gostei da embreagem na hora de sair na largadinha, sensacional, frenagem da moto, para mim, está ok, muito boa, e eu gostei também do torque. Primeiro, porque ela me transmitiu a confiança na largada, e em seguida, ela me transmitiu confiança na frenagem. Eu comecei de Panigale. É complicado você começar lá mais forte e ir para as menores, porque você começa a comparar essas brutalidades, mas vamos lá. Motor biscelínico da Panigale me deixa realmente com vontade de acelerar, você não consegue andar devagar na moto. A moto apagou porque eu deixei ela de primeira, fui parar no semáforo e ela morreu. É bem diferente. A entrega explosiva, muito forte, você realmente é, você não é arremessado porque você está carenado, mas você realmente sente aquela flechada, sacou? Quando você está de Panigale. Embreagem maravilhosa aqui, que shift e up, dá um sensacional, uma das coisas que eu usei muito, muito, e também para entrar nas curvas, achei top. Até porque o super coça dessa moto, não precisa nem de muitos comentários. Super coça. É muito fácil. Quando eu fui para as X10, que foi a última moto que eu pilotei, duas coisas que eu percebi. Primeira coisa que eu percebi, ela tem um leve atraso na aceleração. Não sei se é o modo de pilotagem que eu estava usando. Quando eu saí de Z, eu senti a moto um pouquinho mais atrasada, tanto que na largadinha que a gente fez ali, eu fiquei para trás. Fiquei para trás, mas não é porque a moto anda menos que a outra, não é isso. Não tem nem parâmetros para a gente poder, parâmetros técnicos para poder comparar isso. Mas, para a minha condição de pilotagem hoje, foi a moto que atrasou um pouquinho mais. Porém, me deu um super susto. Quando eu joguei a segunda e dei mão, ela levantou a frente e me assustou. Coisa que a Panigale levantou de terceira marcha e não me assustou. Acho que está aí, está aí. Fiz o meu resumo. Cara, eu particularmente gosto muito da Panigale. É a moto dos meus sonhos, né? É meu papel de parede do computador, olha só. Mas, assim, essa aqui é uma moto que eu teria para desfilar na cidade. Se fosse uma moto para mim correr no Track Day e tal, eu ia de Red. Eu ia de Suzuki Zona. Mas, cara, eu gosto muito de Kawasaki. Eu tive Kawasaki. E, para mim, foi bom ter andado novamente, porque foi uma lembrança. Cara, e essa motinha, na minha opinião, eu achei muito na minha mão, assim. Gostei bastante. Ela faz muita curva. Acho que, por eu ser pequenininho, eu acho que ela encaixou melhor. Mas, entre as três aqui, cara, eu ainda vou de Ducati. Tipo assim, ah, ganhei na loteria. Qual que você vai ter, mano? Eu vou ter Ducati, velho. Sacou? Pode ser quente. Cara, essa moto esquenta demais. A gente ficou aqui brincando de primeira marcha aqui, Deus me livre, em Brasília. Esquentei aqui, queimei os pelinhos, passei até a calça que estava amarrotada aqui. Tá, cara, depilada. Pô, cara. Mas, isso aí, eu ia de Ducati, com certeza, apesar de ser grandes motos, mas não dá para competir com essa. Essa é a do meu coração. E aí, Maurílio Matos? Diga-nos. Eu comecei com a Sred, foi a primeira vez que eu andei na Sred. Então, saí com ela, já senti ali, ela é muito ágil, né? Me lembrou a minha Sred 750, que eu andei mais de 30 mil quilômetros, 40 mil quilômetros que me pede. Então, me lembrou, assim, de ser tão ágil, só que uma potência muito grande, cara. Funcha muito, é muito gostoso. Cheio de eletrônica agora, né? Que eu tinha era cavalo solto, não tinha ADS, não tinha controle de tração, não tinha nada. Só tinha força. Essa aqui é controle de tração de 10 níveis e cheio de praqueles, né? Então, isso dá confiança, você se sente tranquilo, sabe que você vai acelerar, não vai sair de traseira, não vai escorregar com a bota. Então, gostei bastante, o torque é muito bom, o freio é muito bom, tem uma pegada progressiva no freio, não é uma mordida forte inicial, é mais progressiva e ela vai avançando ali na frenagem. Gostei pra caramba, show de bola. Depois eu fui pra ZX. Quando você tá na ZX, eu achei ela um pouco mais baixa. Ela é mais baixa mesmo? Eu achei mais baixa, apesar das três terem quase a mesma altura, a diferença é de no máximo um centímetro de uma pra outra. A Z é a mais baixa das três. Legal, então ela me pareceu um pouquinho mais baixa, muito gostosa, muito confortável também, essas mil, cara, tudo isso tá acabando assim, né? Tá ficando um mercado muito pequeno de 600 hoje no mundo, porque as mil estão parecendo 600, cara, muito crininha, muito leve, muito ágil, então, muito gostosa de andar. Senti que esquenta um pouco mais do que o Sred, a gente andou aqui em Brasília, seis horas da tarde agora, então, o trânsito, né? Andou em baixa velocidade e a gente tem que experimentar muito isso, então, esquenta um pouco mais do que o Sred, mas isso não incomoda, é uma moto feita pra correr, não pra ficar andando a 60 por hora dentro da cidade. Daí, vim pra Panigalho, e eu nunca tinha andado na 12,99, tinha andado na 11,99 já, e agora eu fui pra 12,99, e é o seguinte, o banco, você já vê que é um banco mais puro, o gridão mais aberto, realmente ela tem uma pegada de moto de corrida, tá? E começou a sair, percebeu ali o assinador eletrônico, né? Sim. E atua pra não deixar a moto morrer, não conseguiu ter esse sistema. A torta dessa moto é muito forte, é muito gostoso, na hora que você vira, mas... E ela puxa, isso é uma das coisas mais legais que você pode ter numa voz. E o Big Shifter dela é muito bom, cara, é superior a uma das outras motos, de redução, principalmente. Já o da Panigalho funciona muito bem, melhor do que o da... E é isso, né? É isso, né? Então, cara, olha, o moto de trek é uma moto de corrida, não é confortável, esquenta pra cacete. Não é tão, assim, o Pedro achou muito, eu achei que esquenta, mas também é suportável, é uma moto de corrida, é uma moto que não é feita pra andar a 60 por hora, né, cara? Então, realmente, é quente, mas tudo bem, né? Dá pra aceitar e passear. Gostei pra cacete, me surpreendeu, eu achei que eu ia ficar mais pro lado aqui dessas heads, né, eu gosto desse zoom, mas me surpreendeu bastante pelo gário. Então, se fosse, né, fazer essa... a escolha, eu ia nela, mas, sei lá, tá lindo, né, Pedro? Dois, dois, e tu, Daniel? Viu de um kart também? Bom, é difícil falar porque eu sou fã da marca do kart, afinal, fala abertamente. E é uma moto que eu acho, além de linda, toda vez que a gente pilota ela, você sente uma das coisas que eu sinto em uma moto forte. Segurança, é isso que eu acho que a moto tem que passar. Mesmo estando em 1.000 cilindrados com 14 kg de torque, detalhe, 14 kg, 11 kg, 11 kg. Cara, 14 kg, é muita coisa. É muito, muito forte, mas, assim, quando você dá a mão total, você não sente medo de chimada, você não sente medo de levantar frente, você não sente derrapagem, freio essa moto muito forte, você não sente derrapagem, pô, é sensacional. Até abrindo um adendo aqui, a gente testou um mais ré de 2011, tem um review no papo, se vocês não viram o passo, dá pra ver. É, bem diferente. Cara, quando você vem pra essa aqui, é outra moto. Até a postura em cima da moto, a facilidade de condução, achei muito mais fácil essa aqui. É, era muito mais tranquilo. Galera, rapidamente falando aqui dos números das três, vamos falar das Red Rapidão? As Reds com 202 cv, 12 brutais kg de torque e 205 kg de peso. Já a ZX10, 200.1 cv, 11.6 kg de torque e 206 kg, mesmo peso, né? Quando a gente vai pra monstruosa Panigale, 205 cv, 14.75 kg de torque, quase 15 kg de torque e só 190 kg. Eu tô colocando 190 kg com os fluidos. Pra você ter uma ideia, ela pesa quase 20 kg a menos que as rivais e tem muito mais torque. Então é isso que a gente tava comentando no início, essa força, essa energia que a moto entrega. Falando de eletrônica das motos, rapidamente, quando a gente fala de Ducati, é o supra sumo do rock'n'roll da eletrônica. Tudo que há de mais moderno, controle inicial Bosch, freio Brembo, suspensão Owens, que é essa geração 1299V com a suspensão diferenciada em relação ao 1199. Eles até deram um nome diferente lá que eu esqueci. Essa aí, a diferença dela pra essa é que ela não tem a suspensão ativa eletrônica, beleza? Já as heads, grande diferencial das heads, o sensor de movimento dela com 10 níveis de intervenção, por exemplo, a Suzuki numerou em 3 blocos, né? De 1 a 4, pra pilotagem máxima, pra você que quer energia máxima. De 5 a 8, pra você que quer dar um rolê na rua com um pouquinho mais de esportividade. E 9 a 10, pra aquele dia de sabão na pista. Então, tudo atuado no máximo, ok? Nas X-10, a gente tem menos eletrônica atuando, até os modos de pilotagem dela, na verdade, nem tem modo de pilotagem. Você tem que configurar manualmente, você monta o seu plano de pilotagem, diferente das outras que já tem um modo de pilotagem próprio pra cada situação, né? As X-10 tem menos eletrônica. Panigale, já falei, que ela tem um controle inicial Bosch, tem o ABS de curva aqui. Você só entende o dia que você estiver dentro da curva, se você meter a mão máxima na moto e ver que ela não vai levantar. Aí você vai entender isso que eu tô falando. Todas três, tem um assento na casa dos 83cm. Na Panigale, a gente tem uma moto que eu achei ela um pouco mais magrinha, você fecha mais a perna ali, até esquenta um pouco mais o joelho. Esquenta ali embaixo do banco, porque tem uma curva de escape e esquenta embaixo do banco. Na Sred, que eu achava que era geralmente a mais, você ficava mais inclinado, dessa vez a posição de pilotagem mudou. E na Z, o guidão é um pouquinho mais rebaixado, então eu achei um pouquinho mais espalhado, o tanque mais largo e achei a posição um pouco mais espalhada. Para fazer curva, eu gostei mais do bebezinho vermelho aqui, Ducati Panigale. Galera, agora vamos fazer um bate-bola de jogo rápido aqui. Bora, bora, bora. Vamos lá, Maurinho Matos, moto que você mais gostou. 1299. Fala, Monster. ZX10. Opa, eu vou de Panigale também. Qual você achou mais confortável? ZX10. 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 Zed. É muito pessoal mesmo, né? É. Eu me senti melhor. Sensação de pilotagem, Daniel. Qual que você mais gostou? Eu gostei da sensação de pilotagem na Sred. Eu achei ela mais parecida com a S600. Vai lá, Maurício. Um comentário. Eu gostei da sensação da brutalidade da 1299, mas ela não te deixa tanta vontade. Talvez, para uma pegada de tocada racing, fosse mais uma Sred. Ou seja, aquele dia que você acorda cansado, não dá para ir de Panigale não. Mas dá para ir de Sred. Próxima pergunta super high-tech. Qual mais empolgante, Monstro? Ah, cara. Sem dúvida, a Ducati. É unanimidade. Ducati também. A mais bonita. Cara, interessante. Vou até falar um pouco mais. Porque, engraçado, quando você está na Ducati, você não percebe o tanto que ela é bonita. Aí passou o Daniel, passou o Maurício. Eu falei, cara, que moto linda, mano. Então a Ducati, para mim, sem dúvida, é a mais linda. Top. Não tem nem o que falar, mano. Acho que foi o que mais falei nesse vídeo. Essa moto é linda, maravilhosa. Inclusive, a Ducati Panigale é tão legal de pilotar quanto de ver os outros pilotando. Já tem esse plus. É legal você ver a Ducati passando. Engraçado, Daniel. Uma coisa interessante. Tipo, se desse lado dela ser tão bonita, que você filma ela, aí você vai fazer a mesma coisa com a outra e não fica igual. Cara, isso aí é muito louco. Fala o nosso cinegrafista. Inclusive, o Pedrão hoje foi deslocado da câmera para a frente da câmera, né, Monstro? Pô, Daniel. O Lucas Jagger está tocando a edição. A edição. Já viu o Lucas vem para cá também. A edição captação hoje. Logo, logo. Galera, aproveitando o gancho aqui, quero dizer que essas três lindas motocas estão disponíveis na 299 Impost, que é a nossa parceira há um ano e meio. É uma marca que a gente confia, que a gente pega a moto lá, se sente totalmente à vontade. Como eu já falei em outros vídeos, as motos saem revisadinha para a gente vir curtir, mano. É uma experiência 299. É diferenciado, né? É. Passa lá, conhece a loja, porque você precisa fazer o Tour 299. Já falei isso em outro vídeo, mas faz de novo, faz isso. Tá bom? Quem não conhece, vai no site, chama a galera no WhatsApp, que vale a pena. A propósito, eu preciso também lembrar vocês de um detalhe. Claro que a Protect Me, que é a nossa parceira também há quase dois anos, está com a gente e ela consegue orçar em tempo real o seguro dessas três motocas. A gente não orçou aqui porque faltou tempo hoje. Como era muita gente rolando, acaba que a gente gastou um pouquinho mais de tempo. Mas, está o link na descrição do vídeo para você clicar, para você cortar o da sua motoca se você estiver educado, se você tiver as Reds, se você tiver as AX10. Vale a pena. Toca e vale a pena. Passa na Protect Me, beleza? Protect Me, tamo junto, segue a vida. Hora de partir, meus amigos. Vamos nessa, né? Manolos, para vocês que ficam, já sabe, muito obrigado por estar com a gente mais esse ano, 2021. Vamos ficando por aqui, agradecimento especial hoje, a participação especial do João, que está com a gente, foi dirigindo hoje. O Leozinho está fotografando com a gente. O Lucas Jagger está aí operando a câmera e está operando a edição. Se ferrou, eu falei que tu ia editar. Não tem mais como fugir. É o dono do ketchup mesmo, pô. É, dono do ketchup. Para você que fica, já sabe, semana que vem tem mais. Tchau, tchau! Abraços! Yeah! Get back up! What we'll do when you knock us down? Get back up! Yeah, yeah! Get back up! What we'll do when you knock us down? Get back up! Is what I do if you hold me down... Get back up! Is what I do if I hit the ground... Get back up! Is what I do if I fall down... Get back up! You can't hold me down! O que é isso?